Eu vou participar da equipe do RTN. E a gente tá tendo o campeonato aí, o reality show rodando. Ah, na verdade foi pro Gui, né, a dica. O Gui, o Dez é um ótimo analista, cara. Pode aproveitar as dicas dele aí, que são de grande valia. Deixa eu só tirar a minha roxinha aqui da tela. Beleza, vamos lá. Já como... olha, o escudeiro começou com um ótimo antiaéreo ali, com a Fireball. Ótimo início. E foi com a Collin mesmo, né, ou Collin, ou Helena, sei lá qual o nome... Ellen, né, sei lá qual o nome dessa guria, como se pronuncia. Foi pro fake, tentou fazer... Olha, antiaéreo em dia, certinho. Plantzinho básico ali, né, fez o confronto com a cabeçada. Olha, esse tackle X totalmente YOLO do Ian, o escudeiro. O escudeiro mostrando que tem o fator YOLO que todos os jogadores de Urim precisam ter aí pra conseguir colocar o gameplay dele nos rounds. Ah, dá pra ter punido ali, eu acho, porque foi a média, né. Fiz o shimmy, mas não deu o confirm. Mais um tackle X, tá pra fechar já o primeiro round, escudeiros. Ah, não é Gui, na verdade, né. Ah, isso daí, eu não atualizei, deixa eu ver se atualizei. Agora tá certo. Opa. Agora tá certinho. Collin. É Collin. Ah, é Collin mesmo, né. É que uns americanos falam Collin, é Collin, Collin, sei lá... É Trica, fala o nome desse shard. E eu percebi que é um struggle geral, assim, não tem um padrão. Tentou uma vez que eu ali, boa, o Warrens aí do escudeiro, pra não ficar no range repunível, menos 4, deve ter punido ali, olha só. Desafiou ali a cabeçada com o counter, deu certinho ali pro Ice Diamond. Hum, tomou o Fierce ali de Curse Counter. Boa pressão agora do Ice Diamond. O que eu gosto do Ice Diamond é que ele tem um jogo bem slow pacing e, tipo, ele sabe o que apertar em cada ocasião. Ele não é louco, né, ele joga tranquilo. Eu acho que isso é interessante pro modo que você deve jogar com a Collin. Tem que jogar bem tranquilo mesmo, esperando o que seu adversário vai fazer, tentando pegar padrão também. E aí, na sua medida do possível, sufocando ali com as estrelas falsas. Ótimo, pulou o neutro, dropou o combo agora. Devia ter acertado esse combo aí, porque além de ele conseguir o Corner Carry, ele ia tirar um dano interessante aí do escudeiro. Arruma o placar. Tá certo o placar agora? Ah, o placar tá errado, né? Beleza, obrigado aí, Yoshi. Arrumando agora. É, o Ice tá jogando aí muito bem. Olha, que confirme! Essa é a sua opção. Confirma-se ali depois da entrada, do V-Trigger, né, do B-Skill. Apertou o fraco e foi pra confirmação com o RECA e CA. Vamos ver como o escudeiro... O escudeiro tá enchendo a barra também. O Ice Diamond já tem a barra, vai só lá explodir a primeira vez, vai ter o Corner Carry. Tá congelado. Agora pule com o CC, puniu do jeito que deve se punir com a cartilha e stunou. Qual que vai ser a escolha? Teve tempo pra pensar, foi parar no Battle X. Vai jogar pra cima. Será que vai ter setup? Jogou pra baixo e fechou o round. Ice Diamond, cara. Numa linda virada aí. Botando um A0 em cima do escudeiro. Galera, rapidinho, deixa eu ver se eu consigo arrumar esse Mobot, porque meu Mobot não tá mostrando. Vocês estão vendo a luta ainda, né? Deixa eu ver. Mobot. Eu acho que eu desabilitei e esqueci de habilitar de novo. Deixa eu habilitar ele rapidinho aqui. Estranho, cara, o comando do Full Pot não tá funcionando, porque eu habilitei esses dias. Ah, tá off, tá off, cara. Putz, esqueci de fazer isso, era tão importante. Bom, depois dessa luta eu faço, tá? Eu deixo uma merchan e uma musiquinha. E daí eu faço a troca aqui do... Da inscrição do Full Pot. E faço também uma merchan do Full Pot. É, preciso fazer isso, é verdade. Sabia que eu tinha escrito alguma coisa. Vou colocar aqui. Pote, 10, 15. Vou colocar aqui. Beleza. Já ponho ele aqui, ó. 10, 10. Pronto. Vamos que vamos. Voltando aqui pra partida. Deixa eu ver como que tá. Live lead aí pro Ice Diamond. Interessante. Botando o jogo já. Em cima do escudeiro. Escudeiro precisa... É o jogo da vida dele, hein? O jogo da vida do escudeiro. Pela situação da Bracket ali, ele precisa dessa vitória. Pra se manter ali em cima, né? Da zona de classificação. Porque o Ice Diamond vai jogar bastante hoje. Tem a chance de esticar aí a terceira colocação. E aí, se o Yoshi manter-se bem também. A luta vai ficar difícil. Torre. Foi pro... É... Pra que ela... Troca de lado, né? Não é nem... É cross, né? Foi pro cross. Quando ela partiu o chute, é igual em boot. Apertou o chute fraco, ela troca de lado. Porque o boneco está de hurtbox. Olha, só puniu forte ali com o CC punindo, como se diz a cartilha, né? O jogo de novo pra baixo. Podia ter feito a rasteira pra partir pro setup. Era acho que era melhor, mas pegou um puro ali, neutro. Muito bom esse Diamond, botando 2x0 em cima do escudeiro. É... E aí, ó. Agora tá o full port, certinho. Full port dia 25 do set, vai cair numa terça-feira, pessoal. Já já coloco pra vocês aí o link com as inscrições. Na verdade, eu vou fazer melhor. Eu vou colocar o link com o Discord, que lá tem todas as informações. Fica muito mais tranquilo. Deixa eu voltar. Vamos ver se o escudeiro vai ter força pra efetuar o comeback aí em cima do Ice Diamond. Boa noite, pênalti. Pênalti hoje você joga bastante, hein? Aliás, você deve jogar bastante hoje. Você já é a próxima noite, então fica aí ligado. Já deixa seu game ligado, por favor. Testa sua internet. Que hoje você vai ser requisitado. Olha, o CC apertou o botão. Apertando o botão aí o escudeiro, o Ice Diamond já pegou os padrões. Aí vai ficar difícil agora pro escudeiro tentar fazer alguma ofensão. Olha lá, vai tomar a CC. Hum, a cabeçada. É, é o 50 e 50, né? Defendeu, meu amigo. Por isso que recompensa. Vamos ver se ele vai... Ó, tá extremamente... Ó, eu acho que era mais interessante ali pro reset agora. Ele foi pro knockdown. Preciso utilizar o... Olha só o Low Ford ali fazendo trabalho sozinho. Trabalho sujo, inclusive. Tentei que ativar. Olha que lindo agora o Ice Diamond. Saiu certinho do... Da ativação do V-Trigger. Não teve a Edge Reflector. Tivemos aí o V-Reversal da Colleen. Ótima opção de defesa. Que frio, é? Tá frio. Acho que por isso que a Colleen tá jogando bem hoje, né? Tá tenso pra jogar hoje. Tá difícil, tá difícil esquentar. Olha a pressão aí do escudeiro. Só acho que ele deve ter ouvido alguém aí. Falar pra ele botar pressão. Já tomou o Jigthrow. Tá travada ali, pra quem não sabe. O V-Trigger da Colleen trava a Stambar aí do oponente. Então, se ele... Ele tem todo o tempo do mundo pra assinar, mas... Até ele tomar um hit, acabou de ser hitado. E foi cancelada aí a barra de scan. Hum, bom. Tentou fazer o counter ali. Fez um hard hit, né? 16 graus em Salvador. Olha só. Se tá calor em Salvador, imagina aqui em São Paulo. Imagina em Curitiba, cara. A Edge Reflector gastou os dois a Edge. Agora vai ser que é difícil o pisco dele, hein? E agora ele gastou a última barra dele. Eu já posso dizer que foi GG, hein, cara. Muito difícil o escudeiro... Se recuperará dessa partida aí, cara. Vai ser limite de vir. Não tem camp mais, ó. Um único tosse throw. Será que o escudeiro vai para o clutch? Low forward. E mais um low forward. E aí é GG. Mais diamond. 3 a 0. O escudeiro era bom ter feito uma partida aí... Colocado uma partida aí na sua conta, mas infelizmente ele não conseguiu, hein, cara. Vai ser tenso essa disputa aí pelo... Pela terceira e quarta posição aqui no nosso campeonato. É go time. Deixa eu tirar isso aqui de uma vez, né? Que tá atrapalhando. Beleza. Voltamos. Parabéns aí, bicho. Vamos atualizar? Vamos ver como ficou? E escudeiro contra Ice Diamond. Cara, linda partida do Ice, hein, mano? Jogou muito. Jogou aí o final do arcade. Botando 3 a 0 no escudeiro. O escudeiro não conseguiu, cara. Se ele tivesse levado uma luta, ia ser boa para ele o resultado. Ele teria encostado um pouco na... Vou dar até um refresh para saber como que tá isso aqui. Tchau, tchau.